Será sempre o melhor, melhor que nada mais Oh, qualquer bom, eu entenderé Tu poder e o Senhor Qualquer luz, atrapa a voz Esse é o meu jeito de viver Pra ser o meu bagulho, então Acha um pokémon E centra, 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 porquê Ela faz o vídeo na face, caça no pokémon E contra aquela presida, não pode dar pra loucosa Acha um pokémon E pega, 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 pega o pokémon É a fortesia, já sabe né mãe É a swingera do Joe Coratio É a positividade, é a fortesia do povo brasileiro Vem comigo nesse palácio, vou te levar Vem comigo nesse palácio, vou te levar Eu vou lá, vamos lá, eu vou lá Vai, vai Vai, vai Só na percussão O harmonia tá na área, isso aqui vai pegar fogo Impera a duração e não tem como controlar É fogo de alegria, não precisa ter palco É fogo, é fogo, é fogo É fogo, é somente me consome todo O harmonia do vaso esquentando o pulo Eu diria um beijo a ela Eu quero ver você dançar, dançar, dançar O moleque Τura O moleque eu vou olhar Ele tem que virar Só na percussão! Obrigada! Se você vai aventar De quando você pode me tocar Peca, peca Peca, peca Peca Peca, peca Peca, peca Peca, 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 peca Peca, 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 peca